Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, meu canal de casar e Nini E hoje eu vou fazer uma live com o kit caseiro É! Então gente, aqui está meu kit caseiro que eu fiz no outro vídeo Então vão lá, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards E também vão lá no meu canal Nini Náticos Games Que tem vídeo lá com a minha mãe, com o meu pai E tá muito, muito legal E vão lá porque é direto, eu tô postando vídeos toda semana Em breve vai ter vários outros vídeos Eu fazendo uma coisa super legal lá no blog Então fiquem bem ligadinhos e vão lá Que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo E vão lá nos meus três Instagrams O Dicas da Anny, Slime da Anny e Nini Náticos Games Que tá muito legal Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Então vamos começar! Então gente, bora começar a fazer essa slime Com esse kit caseiro, né? Que eu fiz no outro vídeo aqui do canal Então vamos começar aqui com a cola, gente A cola E se você quiser aprender a fazer esse kit, vão lá, né? Porque eu não vou falar que eu tenho a guia, vocês tem que ir lá pra aprender Então vamos começar aqui a colocar a nossa colinha Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra saber se vai dar certo O nosso kit que você vai dar em fazer Gente, a minha cola já está aqui E agora vamos colocar aqui o nosso corinho de caseiro também E com certeza eu vou colocar esse daqui azul Poxa, é muito lindo Olha que lindo, gente É um azul bem escuro Então eu vou jogar aqui, assim Então vamos misturar Pra conversar Então eu vou colocar só mais um pouquinho Assim Gente, vamos misturar aqui Gente, olha Eu já coloquei aqui o corinho Olha como ficou a coisa Deixa eu tirar aqui uma colher Ficou muito linda Agora vamos colocar a espuma Depois dessa lindeza aqui Ficou muito linda Então eu vou usar aqui e misturar, né? Olha a espuma da cabeça Agora ficou mais consistente, ó Então vamos jogar aqui Mexer Então ficou assim, gente Agora que chegou a parte mais esperada do ativador Olha, aqui já tem um buraco Então eu já vou jogar assim, ó Nossa, o peixinho Será que vai dar certo, gente? Eu acho que vai, olha Gente, já tá desgrudando, hein, gente Tá bem rapidinho, hein Então a gente vai mexendo Então a gente vai mexendo Mexendo, mexendo Até ficar na consciência do que a gente quer Vamos mexer Acho que eu vou jogar um pouco aqui já na mesa Porque olha, isso já tá bem Legal Olha, agora a gente vai jogar mais ativador, né, gente? Gente, olha como ficou aqui É a slime Eu vou ficar mais mexendo com ela Olha Pra ela ficar melhor E depois eu vou deixar ela descansar Pra ver como ela vai ficar Aqui ela tá assim Ela tá pequenininha porque eu coloquei pouca cola Então por enquanto eu estou aqui mexendo nela Pra ver como ela vai ficar Então, gente, está aprovada aqui essa slime Eu gostei bastante Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vão lá no meu canal Não acho que os games que tem muita coisa legal Então vamos lá Beijo com a gente Abraço, curtinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau